Música Voltando mais uma vez aqui, mostrando o lixo que fica na praia depois de uma noite aqui. O pessoal vem aqui, faz seu tour durante a noite, faz tudo aqui, mas deixa um rasto de lixo que não é pouco, isso porque a maré já subiu até aqui, já levou grande parte para o lixo aqui, mas tem lixo tudo do jeito. Dá para ver no fundo aí, toda essa paisagem aqui sendo degradado pelo usuário da praia. Eles acham que isso não afeta o local, veja bem, todo tipo de lixo jogado por todos os lugares. Que coisa impressionante. Vou fazer um convite para vocês, não se esqueçam de participar do meu canal, das minhas plataformas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as mídias sociais, estou mostrando aqui como fica a praia depois de uma noite que as pessoas passam aqui na praia. Porque a noite está gostosa, tem uma temperatura agradável, mas infelizmente as pessoas deixam um rastro de sujeira. E tudo isso, claro, tem uma possibilidade muito grande de ir a mar adentro. E aí toda essa beleza que estou mostrando para vocês, fica comprometida com a quantidade de lixo deixado aqui na beira da praia. Todo tipo de lixo, você pode imaginar, as pessoas, sem contar, que é lixo também, né, uma quantidade imensa de bitucas de cigarro. Que fica meio difícil até de fazer uma coleta, porque são pequenos, são muito pequenos. E daí, as aves marinhas, os animais marinhos, acabam se alimentando desse lixo. E, claro, morrem de fome. Eu estou falando aqui de Itapuá, Santa Catarina, tá? Mostrando a quantidade de lixo que as pessoas deixam na praia. É claro que isso quer mais do que um... Precisa de uma conscientização, de uma educação maior, que cada um possa dar um destino, não correto, mas não deixar o seu próprio lixo aqui na praia. Porque tenho criticado que a administração muitas vezes não faz a parte dela, mas é impossível fazer uma coleta de lixo assim tão cedo durante a madrugada. Então, não tem como. Mas, precisamos aumentar a vigilância. Porque eu estou mostrando aqui, eu mostro sempre um pedaço pequeno da praia aqui. E dá pra notar a quantidade de lixo que fica exposto aqui na praia. Infelizmente. Porque as pessoas não têm consciência. Vamos lembrando que aqui no canal, todo dia, às 9 horas, tem um vídeo diferente. Todos os dias, tá? E a partir de janeiro, nós vamos começar a tocar aqui no canal também, todos os dias, de um assunto político. Estou mostrando aqui toda essa paisagem, muito bonita, mas que infelizmente as pessoas degradam muito. Um abraço e até o próximo vídeo.